Música Pode ver direitinho aí Rapaz, o teu coração tá normal aqui, cara Tá batendo tudo direitinho, suas mãos Pois é, mas eu quero que você dê um jeito de Tirar Aquela ser vergonha daqui Eu gosto dela, ela não me quer, eu também não quero mais saber Dela Então o teu problema não é aqui não, o teu problema é aqui Mais aqui na frente Na cabeça Tá me chamando de doido, é? É um pouquinho mais na frente assim, meio pontudo, mas Vai passar, vai passar Rapaz, larga de conversa besta Que doutor é esse que não resolve uma besteira dessa? Não, o teu problema é mais complicado Eu já fui médico, eu sei, anda Não, o teu problema, eu vou dar a receita, tem que beber mais Beber mais Olha como é que tá me recomendando O médico me recomendando beber É porque essa dor é complicada Essa dor aí não passa assim fácil não Tem que ser muito alto Com a cirurgia, a cirurgia Anda, muito alto, muito alto Eu vou beber Então a gente tá aqui pra receber os amigos A festa tá chegando Seu Osmar com toda a alegria do mundo aqui Os amigos tá começando a chegar Daí a gente já vai na rodoviária ali Seu Osmar, seu Osmar Opa Boa demais Tirar foto contigo Vamos Não, ei Você veio pra que, Fabinho? Não, só queria tirar uma foto com ele Ô, rapaz, ele tá gravando agora Fala pra ele, seu Osmar Ei, para de tampar meu É, eu agora ia, eu agora ia Aqui gente, o Corguinho aqui do seu Osmar Em São Bento do Tocantins Eu vou falar pra ele de novo Que não foi o suficiente, seu Omar Oi Já te falei, umas três ou quatro vezes Você não deu muita moral Esse carro Pra estado de chão Não é recomendado Porque A suspensão dele é baixa E acaba danificando Com o tempo Você tem que comprar um carro mais alto, entendeu? Uhum Aí os meninos mandaram dar esse aviso pra você pela décima vez Você não dá moral, não dá atenção Ah, tá Tá? Ah, então tá bom Obrigado por o conselho Mas vou continuar fazendo o que eu quero É? Uhum E a caminhonete? Compra tu Mas ele não compra Esse carro aqui não pode ficar andando Se você sabe que não Seu Omar Estradão de chão aí Estraga o bicho Andando Por que que não pode se tá andando? Cadê dizendo aqui? O Angelinho Já nem falou E o Angelinho entende Desses carros aqui O Angelinho E cachorro Pra mim é a mesma O Angelinho entende Desses carros aqui Entende porra nenhuma, rapaz Se ele quiser Ele compra pra ele Porque bota no Onde nas corralheias Quando ele se lascar Caralho Eu comprei esse presente Especialmente pra você Seu Osmar Tá aqui, ó Gente, comprei um perfume pra ele Aí vem na lata ré de óleo Na lata de óleo não É embalagem Parece na lata de óleo É embalagem aqui O bichão aqui, ó Isso é uma boneca Que boneca Sem braço Sem perna Sem cabeça A embalagem aqui é assim Mas aí, tu é mesquinho Mas me dá Vou dar essa boneca pra mim Não é boneca não Você acha que o perfume foi 600 reais? Tá duvidando ainda Que deu o negócio E tem esse daqui também O douradão aqui, ó Ah, pra você ir pro forró Olha o preço aqui, ó Pra você não falar que eu tô mentindo 649 Tu que botou Esse aqui, qualquer um bota Mas foi esse preço mesmo Isso aqui Lá naquela barraca do menino Ele vende a 10 real Isso aqui 10 real? É água de coluna Não é perfume Ah Rapaz, eu não botei fé nesse carro Do teu De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum É o melhor carro que tem, seu mano É o melhor carro que tem Aí no caso, se eu quiser botar uma escada em riba Como é que eu boto? Não, esse carro aqui não é pra isso, não Só porque é dessa marca aí Tu pensa que tu tá arrasando As mulheres gostam Gostam? Carro de luxo Mulher gosta É de Homem garantido Que tem um carro Que carrega uma escada Que bota uma ferramenta dentro Que carro Que cabe 10 meninos Uma D20 que eu tenho Eu não troco por um carro desse aqui Nem Vou gambirar, então? Eu? É Ah, com essa conversa foi pra lá Rapaz, meu carro eu não troco Nem por 10 desse aqui Eu não dou É O carro é bom Pode comprar Pode comprar A buzina Sai do meio Irmã, cadê o Roberto? Sai o macho desde onde? O marido é seu, não é meu não Delicente Sai o contigo desde onde? Eu não sei onde é que ele tá Não deu notícia Cadê ele? O marido é seu, não é meu? Que casa? Do vídeo Cadê o Roberto? Tá onde? Eu não sei daquele pomônia não Não, a punha surpreendeu ele Eu vou falar logo Ele foi preso O que é que tu fez com o Roberto, o marido? Eu ia falar, então Não é mais eu Pois é, o marido Eu comprei esses perfumes pro senhor aí Você ia pro forró hoje bem Cheiro Cheiro Deixa eu ver esse preço Esse outro também aqui Mas tu vai me cobrar aqui? Nossa amizade Eu sou grato pelo senhor ter me dado emprego É porque é estranho Mesmo não me pagando nunca É estranho É porque hoje eu queria dar uma volta na salveira E eu queria ver com você Ah, não Pega teu perfume Passa embora com ele Nesse lanche ré aqui Eu não quero esses pastéis que tu comprou pra mim Tu sempre cobra o drogado Foi eu que fiz o pastel Não quero não Obrigado aí É pra onde? Vambora Tá bom Rapaz, é igualmente Eu já te falei várias vezes Ah Um homem Pra ele mostrar que ele é Bão mesmo Lá nas festas Onde você for Ele tem que ter um óculos desse E a firma, pela ser boa Ela tem que dar um óculos desse pro Caba Esse aí é o óculos da firma? É Rapaz, o Caba com um óculos desse aqui Ele arrasa em qualquer lugar do Brasil Não tem nenhum desse aqui não? Não A firma não te deu não? Não A firma que eu fechei Foi me dar isso aqui Não comprei não Foi dado A empresa é forte E o que que tem a ver na festa, esse óculos? A mulher sabe que tem um Caba fechado Tu tem uma profissão É mesmo, seu pai? Funciona? Eu tenho seis mulheres E eu não tenho nenhuma Pois é Anda só com esses carros velhos aí Pensa que mulher gosta disso Gosta porra nenhuma Mas como é que você vai Você vai pra uma festa de luz Com esse óculos escuro? Não Tu não vai ficar lá olhando E tira isso com ele Ah Tu vai lá Aí tu já chega com ele Passa uns dez minutinhos Aí tu tira Bota ele aqui Entendeu? Serve do mesmo jeitinho Do mesmo jeito Mulher gosta Você não presta o seu futebol muito pior É porque Roba galinha não É porque está faltando a mistura Onde nós estamos no barato Pode ser Vamos comprar Não vamos roubar não Se a galinha não é tua Não é tua Não é A galinha é minha A galinha é minha É minha Aí tudo é meu Pode pegar Isso é meu Tudo Pega galinha Pega Vai lá Fabinho Pega lá o trem Você vai trabalhar Pegou 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 Tu aposta comigo quanto Que eu mato todas as bolas com uma mão só Duvido Eu aposto É cem reais que eu aposto Não Não aumenta Uma mão só É difícil As bolas tudo Vou matar com uma mão só Duzento Duzentos reais Está apostado Apostado Apostou Está valendo Duzento reais Eu mato todas as bolas com uma mão só Valendo Uma mão só Vamos embora Valpins Apostou meu amigo Perdeu Uma mão só Não foi o taco Falei com uma mão só Bora Acaba safado